Olá, meu nome é Mara Melnick e eu quero dar a todos vocês boas-vindas no nosso canal. Que bom que você voltou e hoje estamos trabalhando recursos criativos para narrar as histórias bíblicas. Antes de começar, quero te pedir, deixe aqui tua curtidinha, se inscreve no canal e compartilha com o maior número de pessoas. Quer deixar comentário? Aqui embaixo. Quando a gente está falando de recurso criativo, eu quero que você abra a sua mente. Para quê? Para trazer novas alternativas para as crianças. Às vezes a gente fica muito na figura chapada e não tem problema a gente trazer as figuras. Mas de vez em quando você pode trazer o quê? Um mapa como esse para ilustrar o quê? O que você está contando, a sua narrativa, o que o texto bíblico vai trazendo na construção da narrativa bíblica, a sequência dos fatos. E na sequência dessa história, que história é essa? Ah, já te mostro! É a história de Jonas, o profeta Fujão, desobediente. E olha como o Jonas está, numa sacolinha. Olha que bonitinho, que diferente. É uma sacola de papelão. E o legal desse personagem aqui é que ele tem dimensões, tamanhos diferentes. E você pode utilizar com esse mapa. Esse mapa eu fiz para mostrar para as crianças a jornada desse personagem quando ele estava fugido de Deus. Então, aqui a gente coloca onde ele estava e para onde Deus queria que ele fosse. Ele estava onde? Aqui, a cidade dele é Gat-e-Fer. É o que a Bíblia diz, que ele estava aqui. E Deus mandou ele ir para Nínive. Então, ele tinha que subir, subir, subir um pouco e ele ia chegar em Nínive. 800 quilômetros para chegar em Nínive. Mas ele não gostava dos Nínive, então ele decidiu fugir de Deus. Ele, ao invés de vir para cá, ele foi para Jope. O porto, o porto que havia em Jope. E ali, ele pegou um barco que era para levá-lo para Tarsis. Tarsis era cerca de 3 mil quilômetros a distância entre Jope e Tarsis. E por que eu trago esse mapa? Porque eu quero comentar com as crianças a respeito do quanto é mais fácil obedecer. Subindo aqui 800 quilômetros, ele ia chegar em Nínive e obedecer. Mas para fugir de Deus, desobedecer, ele desceu, pegou um barco que ia 3 mil quilômetros para longe do que Deus queria que ele fizesse. Olha que interessante. A palavra de Deus é maravilhosa. Então, eu trabalho esse mapa, as crianças gostam muito. Na verdade, todo mundo ama esse mapa. E é um recurso diferente para a gente trabalhar a história bíblica. Fiz ele em papel color plus, né? Como você sabe, eu gosto muito de papel. E a gente trabalha essa questão de quando ele fugiu através do mapa. E temos também esse peixe, esse famoso peixe. Gente, eu tenho essa história aqui no canal, tá? Vou colocar aqui embaixo o link dessa história. E olha aqui o peixe. Esse peixe eu fiz com um prato, aqueles pratos de papelão de porçalgadinho, sabe? E como que eu trabalho? Que quando ele foi jogado no mar, o peixe veio e engoliu ele. Como será que ele estava na barriga do peixe? Olha, só dá para ver os olhos e a boca dele. Por quê? Porque com certeza na barriga do peixe era muito escuro. E olha, a cara de medo. Ele estava apavorado. E ele ficou lá três dias dentro desse peixe, desse grande peixe. Com certeza ninguém via ele lá. Ah, 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 ah. Deus via. Deus via e sabia de tudo que ele estava sentindo. E daí a gente tira aquela parte escura e mostra ele lá dentro da barriga do peixe. Então esse recurso é um recurso bem diferente e eu trouxe ele para provocar você a respeito do que você pode fazer de diferente para ilustrar as histórias da Bíblia. Outro recurso muito legal que eu utilizei quando eu falei da festa dos pães, a festa dos pães asnos, foi o quê? Uma receita de pão. É um recurso diferente que com certeza vai grudar na cabecinha das crianças. Por quê? Você vai surpreender a sua audiência porque elas jamais poderiam imaginar que você ia trazer uma receita de pão. Inclusive, se você tiver possibilidade, você pode trazer as coisas e fazer uma receitinha junto com eles. Imagine, não vão esquecer nunca mais. E nessa receita de pão, a gente traz o quê? Os ingredientes e olha, é como se fosse um caminho. Farinha, óleo, sal, água, fermento, amassa tudo, vai virar o quê? O pão. E por que eu trago essa receita quando eu falo da festa dos pães asnos? Porque nessa festa, o povo de Israel era convidado a tirar todo o fermento de dentro de casa. E o fermento, ele tinha um simbolismo, que era o quê? O pecado. Por isso que o pão era aquele pão bem fininho, como se fosse assim, um papelzinho. Porque o pão não crescia, porque não tinha o fermento. E Deus queria que o povo de Israel ficasse atento a essa questão do pecado e deixasse de pecar, colocar para fora de suas vidas o pecado que está representado aqui na figura do fermento. Por isso que nós utilizamos toda essa receita para falar a respeito dos dois tipos de pão, o com fermento e o sem fermento. Olha que legal, que diferente. Essa aula é maravilhosa. Eu tenho ela também aqui no canal Mara Meunique. Vou colocar o link aqui embaixo. E você também pode fazer um recurso como esse. Uma receita aonde você vai trabalhar com elas a função do fermento. E a partir disso você vai fazer a aplicação bíblica do que é o fermento, o pecado, o que eu faço, o que eu falo, o que eu penso, o que eu preciso tirar da minha vida. Por quê? Porque o pecado desagrada a Deus. Então veja que recurso diferente, que recurso criativo para a gente ensinar a palavra de Deus. Mas para terminar, quero trazer mais uma dica para você. Nessa história de Davi e Golias, eu utilizo o quê? Os palitoches. Que eles são muito práticos. Você pode ter palitoches de diferentes personagens para utilizar em diferentes histórias. Por que a gente chama de palitoche? Porque eles são grudados em palitos. E olha como eles são práticos da gente segurar, da gente manusear, levar para um lado e para o outro. Então, os palitoches são uma dica muito legal. Dá para fazer tanto de EVA, esses daqui são de EVA, como de papel, tá? E quando a gente está narrando histórias, às vezes a gente traz elementos que as crianças não conhecem. Quero te dar uma dica muito legal, que é fazer recursos que ilustrem esses elementos que aparecem na Bíblia. Por exemplo, cajado. As crianças não conhecem essa figura do cajado. Não é algo presente no dia a dia delas. Daí eu fiz esse cajado aqui de papelão. Olha que legal que ficou. Pintei com tinta, base d'água. E aqui eu coloquei algumas cordinhas. Para quê? Para trabalhar a questão do tato. E você pode deixar as crianças pegarem o cajado e dizer que era com essa parte que o pastor puxava a ovelha quando ela estava em perigo, quando ela caía na água, por exemplo. Então, traga para eles essas ilustrações mostrando do que você está falando. Ah, o cajado é isso daqui. Deixa eles pegarem. Por quê? Para que eles possam entender melhor o que a gente está ensinando. Outra coisa que eu gosto de trazer na história de Davi é quando fala lá do alforje, né? O alforje é o que nada mais é do que uma bolsa. Que ele tinha e que ele foi lá e pegou as pedras. Eu trago as pedras assim, de papel. E colocou na funda. Mas o que é funda? Gente, nossa, as crianças jamais vão entender se você não fizer um recurso como esse. Olha que legal. Ou você pode trazer uma figura também da funda. Mas quando você traz algo assim que ela pode tocar, isso daqui elas ficam muito curiosas. Todas querem ver, todas querem prestar atenção. E você traz o quê? Uma outra dimensão da história, do que realmente aconteceu. Porque quando fala que Davi enfrentou Golias com uma funda, eles podem imaginar que a funda é uma lança, uma coisa grande. E quando elas veem que a funda é isso daqui, elas vão dizer, meu Deus, como Deus é poderoso. Porque é uma coisa muito simples. Eu fiz de corino, ó, uma funda, pesquisei lá. E daí, pra ficar mais legal, eu faço, quando eu tô contando essa história, um momento em que eles vão utilizar a funda. Por isso que as pedras são de papel. Eles precisam colocar a pedra aqui na funda, girar, girar, girar. E soltar na hora certa, pra que a pedra saia e atinja o quê? Um alvo. Para acertar o alvo. Isso mesmo! Isso mesmo! Após a narração da história, a gente faz o acerte, o alvo, com a funda. As crianças ficam super animadas e todos eles querem fazer, acertar. Não, eu vou conseguir. E no final, eles começam a dizer, nossa, como é difícil, professora! Quando eles reconhecem que é difícil, é a hora da gente aplicar o quê? Que o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão. E explicar pra eles que Davi, ele acertou Golias com essa pedra na força do poder de Deus. Não era habilidade de Davi, não era força de Davi, era porque o nosso Deus é bem grandão e poderoso. Olha que legal! Olha que interessante! Uma história, uma brincadeira que ensina que Davi ele venceu Golias por causa do poder de Deus. Que não era nada dele, não. Era poder de Deus porque é algo muito simples. Uma pedra e uma funda. Derrubar um gigante? Ah, é muito poder de Deus envolvido, não é verdade? Então, veja como os recursos, quando eles são bem utilizados, como eles fazem a história crescer. O quanto isso fica forte, o quanto isso marca a vida dessa criança, o fato dela brincar de tirar ovo é algo tremendo. A criança, quando ela brinca, ela aprende e ela jamais vai esquecer isso, jamais. Desde que você esteja unindo a brincadeira, o recurso ao quê? Ao princípio, não esqueça disso. Os recursos, eles são importantes, importantíssimos, mas eles precisam ser aplicados de maneira correta. Que é o quê? Que criança entenda ao princípio o que é o fermento na receita do pão? Ah, o fermento ajuda a crescer. O que é o fermento na vida do cristão? Ah, o fermento é o pecado que atrapalha. E a gente vai aplicando esses princípios, ilustrando através dos recursos e eu tenho certeza que as crianças vão ser marcadas com as histórias bíblicas e não vão esquecer do que eles aprenderam. Ok? É legal, né? Muito interessante, coisa simples que a gente pode fazer para ilustrar as histórias bíblicas. Esses recursos são maravilhosos, eu tenho usado com as crianças e elas gostam muito. E você, que ideia veio aí na sua cabeça? Que aula você vai contar no final de semana? O que você vai poder aproveitar disso que a gente colocou aqui para levar para a sala de aula e ilustrar as histórias da Bíblia? Ah, que legal, tenho certeza que o Espírito Santo vai te dar a direção e você vai fazer coisas incríveis. É, e eu espero você aqui no nosso canal para assistir mais um vídeo junto comigo. Tchau, Deus abençoe. E aí Deus abençoe.